Chacoalha, 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 chacoalha Ficou feio, hein? Que legal! É hora, é hora, é hora, é hora Rating Você falou alô, papai? Olá! Começando mais um vlog pra vocês Já deixa seu joinha, se inscreve no canal Vlog da semana, hein? Segundou No vlog passado, eu terminei Não acabei nem filmando o final de semana Porque a gente ficou bem doente De gripe Tá melhor, não tá zero ainda, mas tá bem melhor Tipo, o nariz já não tá mais escorrendo Só tá com uma tosse chata E até o pediatra falou que essa tosse pode ficar um bom tempo ainda Mas não tá tendo mais febre Já faz alguns dias Enfim, já tá melhorando Ela tava com o olhinho cheio de remelinha Uma judiação, mas agora Ela já tá bem melhor, até a disposição Antes ela tava com cara de resfriada, sabe? Ela não foi pra escola quase que a semana passada inteira Aí no final de semana é que ela realmente começou a melhorar Porque a gente entrou com antibiótico, né? Eu tava falando com o pediatra Ela tava tomando outros remédios Mas aí ela não tava melhorando Ela só tava piorando Aí a gente entrou com antibiótico E ela começou... no dia seguinte ela já começou a melhorar Foi no sábado E aí tipo, sábado melhorou muito Domingo ela já tava super bem Tanto é que a gente saiu pra almoçar com a família Páscoa e tal Ela já tava brincando de boa Passou um tempo lá na casa da Nina também Hoje... zero Assim, dormiu a noite bem melhor essa noite e tal Aí ela foi pra escola hoje Né? Até avisei a escola tudo Semana passada eles ligaram Perguntando por que ela não tava indo Aí eu falei Ah, ela tá muito gripada Tá com febre Não dá pra ir Mas agora ela já tá melhor Já tá no finalzinho assim Já não tá mais nem com o nariz escorrendo Então agora ela foi pra escola E aí eu tô aqui, né? Segunda-feira eu fui treinar Fui Eu tomei meu banho Lavei o cabelo Mas eu tô aqui Normalmente Normalmente Não toda semana Mas normalmente As minhas segundas-feiras são Colocar a vida em ordem Então Eu faço a minha agenda da semana Organizo Hoje eu tô tentando marcar As gravações de maio Porque eu tô gravando sempre Com um mês de antecedência O podcast, tá gente? Tô muito adiantada Então eu tô marcando agora Já tenho as datas de gravação Tô tentando agendar as pessoas Que vão gravar Cinco gravações Então eu tô fazendo isso Hoje Agenda Daqui a pouco eu tenho que sair Que eu tenho uma reunião Leandra vai comigo Aqui pertinho A gente tem uma reunião Sobre um projeto A ideia de um projeto Ainda tá muito Não dá nem pra comentar aqui Porque eu nem sei se vai rolar É uma ideia só Que surgiu E a gente quer entender Mais algumas coisas Enfim É isso Hoje é mais um trabalho De ficar no computador E fazer as coisas E marcar a gravação Eu tenho um monte de exame Pra marcar também Do meu endócrino E do meu ginecologista Porque a gente Tinha combinado Que depois que eu tivesse O primeiro ciclo mensual Depois de tudo que aconteceu Eu ia fazer alguns exames Então eu vou fazer agora Alguns eu tenho um monte De exame pra marcar De rotina mesmo Tenho que resolver tudo isso E semana que vem Já é o aniversário da Nath Gente De 18 anos Que ia ser de 15 E aí tem que buscar meu vestido Essa semana Que eu fui lá na Dolpes E escolhi o vestido Mas ficou pra fazer a barra Então essa semana Eu tenho que buscar o vestido Tenho muito treino Que essa semana Passou a Páscoa Fui no endócrino Semana passada Essa semana Eu vou focar 100% Entendeu? Alimentação E treinos E tudo Porque eu tenho Alguns objetivos Que são meus objetivos De perda de peso Até falando junto com ele Pensando numa gestação Mais saudável Com peso menor Já falei isso aqui Algumas vezes Então eu tô meio que Na minha cabeça assim Eu tenho duas coisas Eu quero engravidar Daqui tanto tempo Aí assim Será que eu consigo chegar No peso que eu quero Daqui tanto tempo? Ou Talvez eu espere chegar No peso que eu quero chegar Pra engravidar Mais saudável Só que aí pra isso Eu tenho que focar, né? Eu tenho que realmente Focar nos meus treinos Eu tenho que focar Na minha alimentação Eu tenho que Mudar a cabeça aqui Virar a chavinha Pra me dedicar a isso Então Passou a Páscoa Durante a semana Eu fui bonitinha Mas aí final de semana Feado Eu realmente Larguei mão E falei Ah, despedida Que louca Mas eu já tô treinando Já tava treinando Semana passada toda Já tô treinando Já faz um tempinho, né? E é isso, gente Então bora Vou terminar de fazer Minhas coisas aqui Sair pra reunião Já já eu volto Já a noite eu tenho balé E é isso Eu sumi Tô me trocando pra Ir pro balé Colocando Colocando o bode Já coloquei A meia Aí eu levo Uma sainha Mas tá frio hoje Então nem sei Se eu vou chegar A usar a saia Aí eu vou Com essa calça Que aí eu posso Talvez fazer algo Com ela hoje Porque tá frio A gente foi Pra reunião Que eu tinha lá Voltamos Já pegamos a Gigi E aí toda a função De banho Janta Já tava brincando Com ela Depois ali Na brinquedoteca Até esqueci de filmar Mas eu tô Eu fiquei lendo Livro pra ela Ela vai ficar muito Prestando atenção ainda Mas até falei Acho que eu vou tentar Fazer isso todo dia Pra ela começar A pegar a rotina De ter o momento Da leitura Sabe Com ela Livrinhos curtos Livrinhos simples Aí eu vou colocar Essa blusa Pelo menos pra ir Porque tá frio Aí eu vou assim Chegou aí de Crocs Minha sapatilha Vai aqui dentro Na bolsa Agora preciso prender O cabelo Pior que eu lavei O cabelo hoje Não sei por que que eu lavei Não mentira Eu lavei pra não ficar sujo Mas tá muito sujo Mas vamos lá Então eu vou prender O cabelo Prendeu Escorpeio, hein Ficou horrível Peraí E aí um coque, né Prende Com grampos Nossa, preciso comprar grampo Tá triste a situação de grampo aqui Sou com uma dor de cabeça Desde que eu acordei Pergunta se eu tomei remédio Não Tô o dia inteiro Achando que vai passar E não passa Gente, passa uns coques Bem nada a ver, tá Não tá super arrumadinho Não tá bonitinho Preguiça Só pra segurar mesmo o cabelo Que eu vou suar Se é fato Imagina antigamente Colocava redinha no coque Agora, minha filha O dia que eu ainda faço O coque ainda tô no lucro Bem do lejo Bom dia Nossa Acabei de levantar Literalmente Pra ver o estado De ouvir com o coque Do balé ontem Eu fui pro balé, tá Que eu não filmei Hoje eu tenho Gravação de podcast À tarde E Eu tenho sessão de fotos De manhã Minha cara Eu tenho sessão de fotos Tipo pro dia das mães E tal Então Eu preciso Vou tomar um banho E me arrumar Antes eu só vou Dar uma olhadinha No roteiro do meu Podcast Ver se tá tudo certo Dar uma geral E aí eu vou me arrumar Nossa, tô cansada Fiz treino de manhã Balé à noite Hoje eu acho que eu tenho Balé à noite Porque eu não vou treinar Agora de manhã Então Vamos que vamos Tô acordando ainda O look da Gigi Tá pronta pra ir fazer foto Quer dizer, a roupa vai trocar, né Mas olha o cabelo Primeira vez que eu fiz esse Pode ir Ai, uma penteadinha com ela Moura, olha o cabelo dela Que bonitinha aqui Moura no cabelo Ela tá linda assim Chegamos aqui na Tri Pra fazer umas fotos Gigi tá aqui, ó Já explorando Ai, gente, eu não tô aguentando Esse cabelo nela hoje Sério Não tô aguentando Essa Maria Chiquinha E ela deixa fazer, né? Agora, como eu faço todo dia Pra ir pra escola Agora ela deixa Antes ela arrancava Mas assim, de ladinha É a primeira vez Ai Linda Ai, gente Casinha de abelha é a coisa mais linda Aproveita enquanto ela deixa, viu? Depois não quer mais Cadê a bolinha, amor? Pega a bolinha também Ai, mamãe Com a mãozinha assim Vem pela princesa Eba Que lindo Cadê a princesa da Tia Adri? Que legal Gostosa Pega a bolinha assim Ah, pegou Ai, que gostosura, gente A cabeça está gata A pessoa está gata Gigi, Gigi Vai marcar a minha de batom Mais Ai Ai, que beijinho Ai, que beijinho espremido Ei, Gigi Cadê o sorriso? Cadê papai? Cadê? Cadê, Gigi linda? Muito maravilhoso Ai, que coisa Faz o bico O biquinho O biquinho De beijinho Cadê o bico de beijo? Ai, de beijo, mamãe Olha a bolinha Faz assim, vou pegar a bolinha Olha a bolinha Ah Viva Que legal Cadê a mãe? Lina Ai, ai, ai Pegada, mamãe Vamos de novo Um, dois, três E... Uuuu Ê Você vai passear lá fora? Quer dar mão? Dá mão Vamos passear? Ai Ai, gente Olha esse look Esse cabelo Parece uma bonequinha Eu tenho uma bonequinha em casa Pisa aqui na graminha Ó, Gigi Pisa aqui Vem que gostoso que é Pisa aqui Vem Vem, Gigi Vai lá pegar a florzinha Vai Pegar a florzinha Vai Deixa eu abrir a ajuda Isso Nem tinha a boninha Nem tinha Nem sentiu pinicar Pega a flor ali, ó No chão Pode pegar Pega a florzinha Dá pra mamãe Vai, pega aqui Vem Tem duas florzinhas Tá olhando pra tudo Onde estou? Olha Que lugar é esse? Vem, Gigi Vem, amor A florzinha aqui, ó Maria Chiquinha Você vai pra escola De Maria Chiquinha hoje, hein? Agora você só vai andar De Maria Chiquinha Aham Pega aí Traz com a tia Adri Essa florzinha Por favor Pega, pode pegar Paralisou Fotos feitas Voltamos pra casa Almocei correndo Ai, troquei de look, ó Agora uma cor Bem viva E partiu Que eu tenho gravação Tô passando Retocando meu pó aqui E foi pra escola E eu vou Pra minha gravação De podcast Bora Gente, acabei de gravar No podcast Tô indo embora Não, nem gravei lá No estúdio Pra vocês aqui, ó Mas ó meu look Partiu Cheguei em casa Pós gravação De podcast Ai, gente Só de não pegar Duas horas de trânsito Pra voltar pra casa Em 15 minutos Eu chego Em 15 minutos Eu vou Em 15 minutos Eu volto Meu Deus Isso é vida Pra quem mora em São Paulo Sabe que isso é vida Bom Eu vou Tirar esse look Que eu estou com Que lindo Maravilhoso Sim Porém De paetê Que incomoda Nas pernas Então Vou trocar de roupa E nem sei o que eu vou fazer agora Só vou trocar de roupa Troquei por um look Mais confortávelzinho De ficar em casa Ó Só que ainda assim Estilosinha Tô com uma camisa nude Bem bonita Aí essa calça Abertinha, né E Eu tava de colar Não sei onde tá meu colar Cadê Eu tirei lá Na hora das fotos Não sei onde tá E tava de colar Tava de brinco Brinco eu tirei no podcast O colar eu tirei antes Mas enfim Apesar de ser De tá pra fora Que né Tipo Poderia tá pra dentro Mais assim Mas eu tô Querendo deixar mais pra fora Nesse estilo Mais soltão mesmo Apesar de tá meio soltão Tá Tá bonitinho Entendeu É Tô com o cabelo feio Tô com a maquiagem feita Preciso voltar pra aquele rolê De me arrumar todo dia Tava indo tão bem Aí eu dei uma largada Aí tô me arrumando mais Pra quando eu tenho alguma coisa Mas tem que me voltar A fazer isso de Todo dia Um lookinho mais Confortávelzinho Mais bonitinho Apesar de confortável Bonitinho E make, né Buscamos a cria Na escola Já dei banho Aí o Lê saiu pra ir no mercado Que eu vou fazer balé hoje De novo Aí eu falei Vai agora que dá tempo Aí ele foi no mercado E agora alguém tá bebendo água E vai papar O papazão dela Aqui Vamos papar? Deixa eu colocar aqui pra você Vamos pôr o babador? É Você é Uma moçona de duas colheres E come sozinha, né Gi? Papá Conta pro pessoal Que você come sozinha Papá O seu papá? Deixa eu pôr aqui É o seu papá? Deixa eu ver se não Deixa eu empresta uma colher Pra mamãe Deixa a mamãe misturar o arroz E o feijão Pra ficar mais fácil Ó Seu papá tá aqui Ó Tem que assoprar Só Isso Assoprou? Quer comer? Quer experimentar? Esse é abóbora Esse aqui é arroz e feijão Esse aqui é abóbora? Ó Não? E carninha? Ó Tem carninha aqui Vou deixar aqui Pode comer com a colher sozinha? Não? Vou mandar aqui pro papai, ó Que vai no mercado Vou mandar aqui que ele vai comprar Banana Prata Morango Mamão Que acabou O que mais? Manga você comeu essa semana toda Não pensar numa outra fruta? Abacaxi Não Ou melancia? Melancia Pode ser melancia, né? Pra dar uma variada Mãe Oi Mãe O que mais, Gigi? Mãe Tá aqui, ó Quer que eu ponha pra você? Mãe Mãe te ajuda, ó Mas você consegue pegar sozinha também Nossa Que garotona esperta Consegue comer sozinha Ó Vamos junto Mãe Ó Gigi pegou Nossa Você é muito habilidosa, né? Você consegue pegar sozinha assim, ó Faz assim, ó Você consegue? Eu já vi você fazer Então vamos junto, ó Muito bom Tá gostoso? Vamos lá Junto Com a outra mão agora Aí Nossa Que garotona Com fome Vamos junto? Mamãe Junto Junto Vamos pegar uma carninha também Ai, caiu Põe aqui Põe aqui Pronto Finge que não caiu Ih, caiu Vamos de novo Vamos de novo Nossa Muito bom Tô tentando pensar O que mais que a gente pode pedir pro papai comprar no mercado Além das frutas Além das frutas A gente vai comprar Brócolis Salada Cenoura O que mais, Gigi? Nossa, que delícia Com a mão também Brócolis, salada Cenoura Nossa, que delícia Vamos com a colher Mamãe Mamãe Ó Pronto Deixa mais perto de você Ó, essa colher já tá pronta Mamãe Esse não? Isso Ah, quase foi Essa você não quer, né? Então vamos só dessa daqui Ó Tá pronta a colher Meu Deus Que delícia, Gigi Mas, ó Assim, ó Que faz Tá vendo? Você consegue Ela já come sozinha Às vezes ela mesma consegue pegar a colher Mas ela tá muito sono Então ela tá na preguiça, sabe? Aí eu tento Às vezes eu acabo tendo que dar mesmo na boca Mas às vezes eu consigo estimular ela A, tipo, pegar junto Sabe? Mas ela tá numa fase que ela quer comer sozinha, entendeu? Independente Autonomia, né, Gigi? Que chama Tá ao contrário, meu amor É assim, ó Isso Assim você consegue beber água Que sede Mamãe precisa beber mais água O que mais? Mamãe, além de tâmara O que a mãe pode comer de tarde? Mamãe Mamãe Deixa a mamãe ajudar Trazer isso aqui mais pra cá Tá longe Isso, ajuda a mamãe É assim que faz Aí agora você vai Isso, pegou Vai Isso Cozinha, você viu? De novo Faz assim, ó Vai, vai, vai Isso, vai Assim, assim, ó Ih, pulou pra fora Isso Muito bom, Gigi Isso assim, vai Na boca agora Isso, isso, isso Muito bom Mamãe Mamãe te ajuda aqui, ó Tá no ano de sono, né? Mãe Mamãe Vamos lá Abóbora Que delícia Esse laranja é abóbora Você viu que ela come com as duas mãos, né? Com a direita Com a esquerda Cada hora vai de um jeito Eu acho que com a Esquerda ela come melhor Mas enfim Cada hora ela come com uma mão Mãe Vamos aqui, ó Pronto É abóbora Não, é feijão Feijão Arroz, feijão, carne e abóbora Carninha Que delícia Mãe Mais? Mamãe Ó Aqui Após a janta A gente vai brincar um pouquinho A brinquedoteca da Gigi Pra depois a gente dormir Ah, a mamãe tem que te dar remédio também Sabia? É, tem que te dar remédio É a 7 Você quer o que? Qual é o carinho? Vamos ler um livro, Gigi? Vamos ler um livro? Escolhe um livro que a mamãe vai ler pra você Escolhe um livro Pra gente ler Esse Você gosta desse, né? Olha, Gigi Não alimente o tubarão Olha a boca do tubarão Vamos ler? Não alimente o tubarão Ó, ó o peixe Como que o peixe faz? Ó Não dê um bolo de frutas Para o peixe Para ele Isso não é comida Olha assim, ó Não, não, não Basta dar algas marinhas salgadinhas Ó a boca do peixe Ó Não, não dê Eu tô tentando fazer Comecei ontem, tá? Mais uma rotina com ela De ler livro Toda noite Depois da janta Então ela chega da escola Toma banho Aí do banho Ela senta pra jantar Janta A gente fica o tempo Eu já ficava aqui esse tempo brincando Até ela realmente ficar na hora de dormir, né? Cansadinha E aí eu falei Bom, nesse tempo que a gente fica aqui brincando Eu vou colocar um livro pra gente ler Livros dela, né? Livros pequenininhos Ontem eu li dois maiores Ela ainda não fica muito prestando atenção na leitura Mas ela escolhe os livros Tipo, vocês viram que eu falei pra ela pegar Ela mesmo pega e me dá algum livro Mas ela não fica muito prestando atenção Ela olha um pouco, presta atenção, sai e tal Mas eu quero criar esse hábito, essa rotina Até que ela realmente preste atenção e goste E vire realmente um hábito de ler um livro toda noite Né, Gigi? Por enquanto a mamãe lê junto Depois a gente vai trocar E você que vai ler pra mamãe Gente, eu tô quebrada Deixei a Gigi com o Lê Agora eu tava quase dormindo Eu fiz toda a rotina noturna Banho, janta Brinquei, li o livro Aí dei todos os remédios, vitaminas Escovei o dente Dei mamadeira Aí ela tava assim quase dormindo E aí tava na hora de eu sair pra ir pro balé Eu não tenho balé de terça Mas hoje eu fui Porque semana passada eu voltei um dia Né, eu voltei na segunda E eu falei, ah, boa hoje pra repor Só que de terça e quinta É o balé intermediário E eu tô fazendo balé iniciante Apesar de já ter feito balé Eu tô voltando do zero, né Gente, eu fui hoje Assim, eu já tava quebrada de ontem Ontem eu fiz esteira de manhã E balé à noite Aí hoje eu fui fazer balé O nível intermediário Que pra mim foi bem avançado Na verdade E eu tô assim Acabada Eu não consegui acompanhar várias coisas Nossa Gente, dói cada músculo Cada centímetro do meu corpo Tá tudo doendo Tô exausta Tomei um banho Lavei o cabelo Porque amanhã cedo Eu tenho gravação de podcast Então amanhã acordar Me maquiar Caxiar o cabelo Ou alguma coisa assim Me trocar e sair Não vou conseguir treinar Amanhã também Ai, ai Bom dia Quarta-feira A gente tá acabando A bateria da minha câmera Bora fazer a make Que eu tenho gravação de podcast Hoje Hoje é uma gravação Com um médico Então é um pouco mais Técnica e teórica Eu fico um pouco mais apreensiva Sabe? Porque quando é Só mais uma troca de experiências Com mães e tal Mais que eu tenha um roteiro E tenha algumas informações ali Mas tipo, cara O bate-papo pode fluir E é isso Quando é com o médico Eu fico um pouco mais apreensiva De... Porque são perguntas mais específicas E aí Eu tenho que fazer a pergunta Tá prestando atenção na resposta Mas ao mesmo tempo Prestar atenção no roteiro Pra ver as próximas perguntas E eu tô sozinha, né? Quando você tá com duas pessoas ali Tipo, enquanto uma tá prestando atenção A outra tá lendo o roteiro E vice-versa Enfim Sozinha não Tem que me virar nos 30 E é isso Mas Tudo certo Vou fazer uma makezinha aqui Rapidinho Eu já tô com o meu look Escolhido Eu até devia ter começado a make Antes Mas eu tava editando foto Pra postar pra vocês De outros looks De outros podcasts E aí eu me perdi um pouco É isso Gente, meu dia parece que voou Eu fui gravar o podcast Voltei Aí tive algumas coisas pra resolver Fiz drenagem Aí tirei a make Tô aqui resolvendo coisa Tentando marcar exame Tentando fazer E já, tipo, já tá na hora de buscar a Gi na escola Meu dia foi... voou Tipo, voou, voou O Lê acabou de buscar E tá indo buscar ela agora, né Mas eu tô assim, tipo Tá, agora tem que parar Agora é hora da rotina noturna Corte de banho, janta, brincar com ela E eu não consegui fazer tudo que eu tinha pra fazer Meu Deus Mas assim, foi um dia produtivo Foi um dia bom O podcast hoje foi bem legal Mas Não deu tempo E ó que assim, ó Na drenagem Eu fiquei A drenagem aqui, ó Marcando o podcast pro mês que vem Fazendo isso Nem parei aqui no celular Mas é isso Não Não deu tempo de fazer tudo Gente, eu estou já me trocando para ir pro balé Vou de novo hoje E aí, hoje é aniversário da Nath Minha cunhada tá fazendo 18 anos A festa não é hoje A festa Semana que vem Mas Não ia ter nada Até então A gente se encontrou na hora do almoço Eu acabei nem filmando A gente se encontrou lá tudo Fui lá na casa dela E aí, agora Sete horas da noite Minha sogra falou Vai ter um bolo aqui Aí eu falei Bom, eu vou pro balé Porque eu já tenho balé Eu vou deixar o Leia e a Gigi lá Eu vou pro balé Porque já tava tudo no esquema E aí, na volta Eu passo lá Parabéns E a Gigi já vai Já tá jantada Banho tomado Já vai meio que dormir mesmo Vai pra dormir E é isso Bora Quem é essa gata no espelho? A Gigi tá Com o look dela Meio pijama Meio arrumado Leia colocou um lacinho E eu vou com Look de balé Porque do balé É o que eu vou pra lá Só pus um tênis Em vez de crocs hoje Pra não ser tão Tão largada Você arrancou o seu laço? Convite de última hora, né Gigi? Não dá nem tempo de se arrumar Que linda! A aula de balé é feita Tô suada E tô chegando aqui na casa da minha sogra Conversado da Nath Que eu falei Mas faltar o Leia O namorado da Nath Gigi já dormiu Foi muito de última hora, gente Tipo do nada Aí por isso que não rolou Assim Ninguém estava muito preparado Esperando Aí Eu vou chegar Vou subir um pouquinho Devolver a chinela Quer dizer, rasteirinha Que a Nath me emprestou Uma bonita Que eu tava de salto E depois eu vou levar a pequena Que tá dormindo pra casa Alguém aqui Tava dormindo E a gente vai cantar o parabéns Aqui da Nath Já tem uns bolinhos Estão levantando pra fazer a foto Para ajudar A gente vai passar Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E pra Nath nada Tudo Então como é que é? É É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora É hora Rá Tim Bum Nath Nath Parabéns baixo Pra não acordar Gigi É de filme de terror Bom dia Quinta-feira Acabei de acordar Tô me trocando ainda Pra ir treinar Mas eu quero mostrar Uma cena pra vocês Olha os dois Na mesma posição Olha meu look O look da gata Que nem eu falo pra Gigi O look da gata Tchut 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 Estou indo Lá na Dolpes Buscar meu vestido Da festa da Nath Ficou lá pra fazer a barra Então eu vou lá Experimentar Tô indo inclusive Com o sapato da festa Pra experimentar E trazer o vestido pra casa Gente Com essa calcinha Vou provar meu look Meu vestido Vamos ver como ficou Ó Ó Eles estão vendo a cor já? Hã? Eles já estão vendo a cor? Não, tá aí pra tebrar Ah, eu tô surpresa Só na festa Só na festa Gostei Fiz a barra Fiz uma fenda Ah, só abriu a fenda também Abriu, não tinha O meu era fechado Embaixo O meu era mais pra baixo A fenda também Show Ajustou um pouquinho A alça do meu E a barra E a fenda Tá show Agora eu preciso pensar No penteado O que eu vou fazer no cabelo Por que você tá me seguindo? Eu falei pra você me esperar lá Vamos lá Pra cozinha Busquei alguém na escola Dei banho Sequei o cabelo com secador Que agora ela tem muito cabelo Quer ajuda Vem Vem pra cozinha Que a mamãe tá esquentando a sua comida Seu jantar Vamos papar? Olha o que ela já fez aqui, gente A bagunça E sim, tem uma luz ainda piscando aqui na nossa cozinha Tô colocando a comida dela aqui Vem cá, meu amor Isso, traz os potes Coloca os potes lá na gaveta Vamos ver o que vai rolar aqui Dessa garotinha Onde eu posso colocar a câmera pra pegar você? Aqui, ó Tem uma câmera te filmando Fechar essa gaveta Olha que a mamãe caiu no escopote Vamos esquentar a sua comida Já deu? Vou pegar pra esquentar Bota colocar só esse aqui Papapara Papapara Não, vem pra cá Gigi Gigi Qual colher você quer? É papai Qual? Você quer papai, eu sei É Tá bom Vamos lá pra onde a gente vai papar? Vamos lá pra gente papar Apitou Vai papar, tá bom? Pronto, Gigi Ó o papazinho Tá piscando Essa luz tá muito ruim, né? Vem cá Isso, você trouxe as duas colheres Eu vim e tô chamando ela pra vir atrás Vem Vamos comer? Você tá muito, garota, crescida, né? Do outro lado Aqui, ó Como é que você está pôr a ver para aqui? Você trouxe e põe agora? Ou adiante? Tem que tá pôr a ver na casa inteira É Senta aqui Do que você brincou na escola hoje? O que você fez hoje na escola? Gigi Gigi Eu te amo Narizinho com narizinho Não? Ah, narizinho Como que faz? Tira a colher Faz narizinho com a mamãe Narizinho, 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 narizinho Narizinho, narizinho, narizinho Eu tenho uma coisa muito séria pra te falar Ai Eu te amo Eu amo, mamãe Eu amo você muito, muito, muito Muito, muito, muito Ai Eu vou dar um beijo Um beijo esmagado E agora a Gigi dá um beijo esmagado na mamãe Vamos comer? Não, não faz isso Faz o doido Isso Ai, é a barriga da mamãe É a barriga, é as dobrinhas, filha Da mamãe É as dobrinhas Olha o seu papá Deixa eu ver se não tá quente Não, tá de boa Isso, assopra Muito bom Como que assopra Ó Ah, faltou misturar aqui Eu vejo mais te viciar Faz música na cabeça Você vai comer com a mão? Você sabe comer com a colher? Come com a colher Quero ver você pegar com essa mão Você não quer pegar? Então vamos pegar dessa aqui Pronto Tem macarrãozinho Quero ver você pegar Isso Vamos pegar uns macarrãozinhos aqui também É gostoso Couve Você gosta Você come às vezes O macarrão Então come aí A vontade E o peixinho Como faz o peixinho Olha aqui, ó Faz o peixinho pra cá Come aí, seu papá Põe na colher na boca Colher na boca Colher na boca Ó Põe na boca Põe na boca Põe na boca Colher Põe a colher na boca Gigi Ela já fez a primeira janta Agora ela tá comendo estrogonofe Junto comigo Juro, gente Ela come estrogonofe Aí eu pus milho No meu estrogonofe E ela só quer comer milho Ela puxou a mamãe Ela gosta de milho Ela ama milho Você gosta de milho, Gigi? Hum? É Ó, mais milho aqui, ó Tem aqui, ó Hum Hum Que gostoso Tá comendo o franguinho Do estrogonofe? Gigi, o que que tá na hora agora? Tá na hora de fazer o que agora? Hein? Não tá na hora de ler um livro? Hum Ah Você quer escolher? Ai, voa o áudio na mesa Você quer escolher um livro pra mamãe ler pra você? Ou você quer que a mamãe escolhe hoje? Eu vou escolher Posso escolher um livro, então? Ah, você vai escolher um? Tá bom Tô esperando Tá? Traz pra mamãe Você trouxe dois? Vamos começar por esse? O leãozinho foi passear Tá, 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 tá O leãozinho foi passear Tá, 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 tá Sua vez O leãozinho foi passear Ó, o leãozinho O leãozinho adora brincar Na savana ele foi se aventurar Yuppie O leãozinho adora brincar E na savana ele foi se aventurar Como que o leão faz? Qual é o som do leão? Como que o leão faz? Esse é o leão E aí O leãozinho adora Fiz a Gigi dormir. E aí a gente ficou aqui, horas, fazendo planilha de gastos, de todos os gastos do mês. Hoje é o segundo dia, já que a gente fez isso, um outro dia, no começo do mês. Estou exausta. Estou gastando muito. Estamos, vou dormir mais em um, que a gente já acordou algumas vezes, já passou de meia-noite. Olá, sexta-feira. Fui treinar hoje cedo, mas hoje eu fui, estava chovendo, fui aqui na academia do prédio, fiz só... Uma meia-horinha, para dizer que fiz alguma coisa. Mas essa semana eu fui três vezes no balé, gente. Duas vezes eu corri. Então, focadíssima, né? Quebrada, eu estou quebrada. Mas logo que vamos. Não que eu ia falar, fui no balé, fui treinar, fui na minha terapia. Aí voltei, fiquei um pouco com a Gigi, a gente almoçou e tal. Fiquei brincadinha com ela, agora ela já foi para a escola. E agora eu estou trabalhando. Estou aqui, já gravei um reel, uns stories, uns negócios. Estou fazendo uma legenda para mandar para aprovação. Já já tenho reunião de um job, que eu nem sei o que é o job em si. Então, é isso, entendeu? Vamos que vamos. Vamos trabalhar, que hoje é sexta. Graças a Deus, semana que vem tem feriado na sexta. Então, uma semana mais curta. E é isso. Estou abrindo um negócio aqui que eu nem sei. Bom, vai trabalhar. Oi, família. Oi. Tudo bem? Tudo, e vocês? Ó, quem voltou da escolinha está peladona já, né, Gigi? Vamos para o banho? Ai, 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 ai. Vamos para o banho? Eu fui no dentista, sabe o dente que eu quebrei na viagem? Fiz canal, aí agora eu fui fazer o molde para fazer uma porcelana, né, um pedaço para quebrado. O papai, você está falando com o papai no telefone? Estava com o celular no ouvido. Chama papai. Papai. Ai, trombou. O que você quer falar para o papai? Conta para ele como foi o seu dia. É o papai. Ela estava falando com ele agora há pouco. Agora está fazendo o vídeo. Alô? Eu vou falar com o papai. Eu vou falar com o papai. O que o papai está... Ai, cuidado. O que o papai... Não, você está contando que você fez bagunça, que você ganhou um presente para o papai? Não, você está contando para ele? É o papai. Meu Deus. Está só no vídeo mesmo. Gravação. Isso, fala com ele no ouvido. Alô, papai. Alô, papai. Você falou alô, papai. Alô, papai. Alô, papai. E o que o papai te contou? Papai. O que ele falou para você? Papai. É, o papai, o que ele falou para você? É um buraco. Né? É. É. Bola. Pai. Pai. Bola, é. Bola. Ela está muito bonitinha de pijama. Ó, vamos dançar, ó. Pé, pé, pé. Vai? Vai. Faz assim, ó. Pé, pé, pé. Você quer o colo da mamãe? O que você quer? Para o papai? Papai? Você quer mais, papai? Pai, olha o celular no ouvido, gente. Eu não aguento. Só que quando ele liga para ela, assim, no ouvido, ela não responde. Ela só fica escutando. Aí, por chamada de vídeo, ela responde. Vamos dormir? Deixa eu ver se o papai respondeu. Vem cá, na cola da mamãe. Você quer tomar tetê? Tetê. Quer? Então, devolve o celular da mamãe e a gente vai lá tomar tetê. É, o papai foi no mercado para comprar as coisas do churrasco de amanhã, tá bom? Tê. É. Vamos fazer tetê? Tê. Ah, tetê. E depois dormir? Fala, a luz não está piscando hoje, galera. Hã? A luz? Tetê. Vamos fazer o seu tetê. Era prático ou não era só botar a teta para fora, né? Vamos fazer. Espera aí, deixa eu pôr a água. Você já está tomando o tetê só no biquinho? Não, não. Não tem nada ainda, a mamãe está fazendo. A mão esquerda está difícil. É, a mamãe está fazendo com a mão esquerda. Agora vai. Ó, a mamãe precisa disso daí que você está na boca emprestada. Para a gente finalizar o tetê. Presta aqui. Isso. Eu estou dando o tetê para ela nessas... Esses copinhos de bico, sabe? De água, sabe? De... Bico rígido, ó. Assim. Em vez de na mamadeira. Às vezes eu estou na mamadeira também. Depende. Mas ela super toma aqui. Chacoalha, chacoalha. Chacoalha com a mamãe, ó. Ó, chacoalha com a mamãe. Chacoalha, 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 chacoalha. É a banana, né? Mas você vai tomar o tetê agora. Você já papou. Aí. Então. Então, seu tetê. Isso. Tomar sozinha? Nossa, que guladona. Agora eu vou apagar as luzes. Para ela começar a dormir. Gigi dormiu. Hora da mamãe assistir Casamento às Cegas. Que saiu o último episódio da temporada. Então. Vou encerrar o vlog por aqui, né? Sexta-feira à noite. Meu sextou é assim. Sofazinho. Assistindo Casamento às Cegas. Depois de ter colocado a filha para dormir. Quer dizer. Depois eu ainda tenho que arrumar isso aqui, né? A bagunça que eu fiz com ela aqui. Mas tudo bem. Depois que eu terminar de assistir esse episódio. Eu arrumo. Um beijo. Até os próximos vlogs. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma